Aí deu boa, hein? Essa mina tá me olhando a noite toda Com os olhos tá tirando a minha roupa Mexendo o cabelo e mordendo a boca Coisa louca, coisa louca Eu tímido demais pra ir pra cima Tomando uísque pra entrar no clima Subi o walk, nela eu vou baixar Me apresentar pra ver no que vai dar Prazer, eu sou o Leandro, tudo bem qual o seu nome? Casada ou solteira, diz pra mim mora onde? Meu Deus, que cheiro é esse? Bem vestida demais Quero provar teu beijo, diz pra mim como faz Aí deu boa, aí deu boa Beijo na look, pagadinha a noite toda Coisa aqui, não é um rolê Bora fazer um after no meu apê Aí deu boa, aí deu boa Beijo na look, pagadinha a noite toda Depois daqui, olha o rolê Bora fazer um after no meu apê Essa mina tá me olhando a noite toda Com os olhos tá tirando a minha roupa Mexendo o cabelo e mordendo a boca Coisa louca, coisa louca Eu tímido demais pra ir pra cima Tomando uísque pra entrar no clima Subi o walk, nela eu vou baixar Me apresentar pra ver no que vai dar Prazer, eu sou o Leandro, tudo bem qual o seu nome? Casada ou solteira, diz pra mim mora onde? Meu Deus, que cheiro é esse? Bem vestida demais Quero provar teu beijo, diz pra mim como faz Aí deu boa, aí deu boa Beijo na boca e pagadinha a noite toda Com os olhos tá tirando a minha roupa Para fazer um after no meu apê Aí deu boa, aí deu boa Aí deu boa, aí deu boa Aí deu boa, aí deu boa Bagadinha a noite toda Aí deu boa, aí deu boa E aí, deu boa E aí, deu boa E aí, deu boa E aí, deu boa